o pessoal boa tarde boa noite agora que já é noite pessoal e nós estamos aqui né como o prometido lá no supermercado de mostrar os produtos né então cumprimentando cada um de vocês aceita o nosso abraço pessoal desejamos para vocês um bom final de semana hoje é quinta-feira amanhã já é sexta feira né mamãe é verdade e vovó quer cumprimentar é pra nós aqui é quinta-feira agora já tá a noite a gente tá aproveitando uma oportunidade aqui pra guardar umas contas que nós fizemos hoje no supermercado aproveitando a oportunidade de mostrar pra vocês né os vídeos que a gente começou a fazer lá no supermercado e agora a gente tá terminando o trabalho né nosso de hoje mostrando pra vocês que a vovó tá super feliz viu que eu já fiz um passeio foi no supermercado usando máscara em ninguém usou máscara mas vovó tá fazendo papel de bobo vovó tá fazendo papel de bobo usando máscara vou pra igreja com máscara é bom no supermercado colácio com máscara mas eu gosto de prevenir né porque é bom sim mas agora então mostra aí a oportunidade mostrando pra vocês né que a vovó comprou oi a vovó geralda e a nils freita viu que a nils freita que carrega ela primeiro é deus depois depois é ela é minha motorista hein então vou mostrar pra vocês aqui ó tem dois pacotes de arroz dois pacotes de açúcar isso a vovó geralda comprou tem 4 quilos de feijão né 3 quilos pode café bom desse parque e pô que bel café e mamãe é o café é o povo que toma café não é brincadeira o café é bom do parque é o nosso da nossa cidade viu e nós usa o café da nossa cidade aqui na nossa cidade é o café mais considerado o melhor e ele é produzido aqui na cidade bom desse parque gostoso né mamãe é aqui esse café eu tenho a igreja da cidade igreja matriz da cidade a foto da igreja da nossa matriz aqui ó que tem a foto então é café é o café da nossa cidade e a vovó esse aqui ó macarrão ele é um macarrão bagado e eu gosto muito dele que é um macarrão fácil pra fazer não gruda sabe eu tô sabendo fazer ele então mas eu não compro muito macarrão não é só uma farinha de trigo é uma farinha de trigo uma farinha de milho tem a farinha de milho também que eu gosto de ter ali ó quantos de óleo aqui ó 4 litros de óleo tem 4 litros de óleo o azeite que ó 4 litros mamãe mostra o azeite o azeite o azeite né extra virgem usa também né pessoal esse aqui é o extra virgem esse aqui que é o bom esse aqui é o azeite que eu uso pra fritar assim novo pra alguém fazer a tapioca da Nilce Freita a Nilce Freita café ou gente que vocês querem saber quer saber uma coisa que que é o café dela amanhã ninguém pode adivinhar é uma tapioca de 3 ovos é o ovo com o empiro também né frito no azeite então esse azeite que ela faz a tapioca faz no azeite né no azeite extra virgem aqui ó tem 4 leite mamãe desnatada 4 leite leite desnatada que é a toma camponesa é porque é o leite desnatada que eu vou lá aí tem 2 vinagre é eu tenho 2 vinagre eu tenho 2 massas aqui também não uso muito não mas isso aqui tem que ter né mamãe tem que ter ali tem um pé de alface é eu mostrei ele no vídeo lá no supermercado sabe o que que aconteceu? eu achei que era um pé só que tava grande é 2 ainda eu peguei assim e falei assim nossa mas que pé de alface maior e o que que aconteceu? era dois em um é era dois pés pra fazer um mas só que ela tá muito bonita sabe ela tá viçosa sabe tá uma alface bem bonitinha eu peguei essa colher lá dentro pra quando tava mexendo então eu até caio lá na hora que eu tava fazendo o vídeo porque eu achei que era um pé só né achei que tudo bem a abóbora rajada a Nilce Freitas eu chamei ela de abóbora rajada você tá vendo ela é rajada mesmo né é a chamei ela de rajada sabe só que eu não chamei ela de rajada não eu chamei ela de abóbora de árvore porque essa abóbora aqui ela não dá lastra pro chão fora ela dá uma árvore é uma árvore sabe ela dá uma árvore mostra o que mais que você comprou pra nós mostrar o total pro pessoal então tá aqui ó cebola 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 cenoura meio que de cebola um quilo de cenoura batata tomate tem tomate só comprou aqui canjica aqui mamãe ó termina aqui ó canjica, tapioca e óleo de rio tem a tapioca que é a minha chuta essa aqui é dela ali é a canjica e a semente de girassol e a semente de girassol pro genése e a semente de girassol pro genése né então aqui a batata é você já falei cenoura a cenoura você já falou linguiça, quantos quilos só comprou dessa linguiça mamãe? aqui do artigo linguiça fala pro pessoal que essa linguiça tá na promoção é que é o nome dela? que eu esqueci ah esqueci eu sei que ela tá na promoção não é linguiça toscana é linguiça de gomo né pra churrasco tava de 11,98 mamãe comprou 2 quilos é e ela aproveitou também o preço do pernil é mamãe pernil tá de 12,90 ela comprou 2 quilos também aqui a banana a banana também a banana deu mais de 2 quilos banana de 2,99 a turra pão de sal pão francês acho que é 11,90 quilos é muita coisa maciante é macarrão macarrão não sacola pra lixo aqui tem sacola pra lixo de 30 litros esse aqui ó esse aqui é o filé de peito filé de de peito é esse filézinho custou 13,90 agora aqui ó tem uma carne sabão em pó brilhante de 2,2 quilos 200 gramas tem aqui um amaciante BH um pinho sol né pinho sol daqui é mais barato é e tem aqui também dois bombril né mamãe é uma água sanitária de 5 litros agora é produto de higiene pessoal é aqui ó um creme de cabelo e a mamãe comprou esse shampoo que também esse shampoo vem com condicionador eu achei barato e comprei 12,90 essa embalagem o shampoo com condicionador e também o o creme escala né mamãe é o conjunto é 12,90 o creme escala é 9,90 e aqui são os detergentes né não pode faltar mamãe comprou bucha pra tomar banho essa aqui é a boa gente é comprou o IP mas comprou o outro também mais barato pra ver qual que pra ver se o outro também né porque é um real mais barato então tem que aproveitar né mamãe a higiene pessoal que eu comprou três sabonetes duas pares de dentes comprou também mostra essa bucha mamãe essa bucha também ela é boa bucha de tomar banho tem gente que não gosta tem gente que não gosta não é mas eu gosto dessa aqui essa aqui pessoal quer a bucha vegetal quer que dá no pé sabe essa aqui é boa pra tirar o macu e essa aqui arranca essa arranca mesmo arranca o sujeito não fica macu não onde passa ela arranca mas só comprou vai bucha né mostra assim que só gosta dela de cozinha agora aqui mamãe ó bucha de cozinha agora essa aqui é a buchinha mostra ali pro pessoal pra cozinha né mostra pro pessoal essa aqui essa aqui vovó geral e as panelas viu mostra aqui mamãe pessoal essa buchinha aqui é mais bom né mamãe você lava aquela sujeirinha que garra na panela você tira com a gordura tira com a sujeira lá e ela não desfaz essa bucha não acaba não né mamãe aí você leva ela lá limpa tudo pois é bem mais favorável a gente lava a bucha e ela fica nova de novo nossa essa outra bucha aí mamãe essa outra eu já mostrei não essa também eu gosto muito de usar essa bucha essa é pra lavar a louça né pra lavar a copa pra lavar a louça a bucha é muito especial que eu gosto de usar e aqui também tem um pacote de papel gento com 12 unidades aqui mamãe ó é tá aqui o tal pacote seguinte então pessoal tá aí ó essa compra tem um paninho de prato ah é é um paninho de prato também tá bom você entendeu bonitinho tá minha bucha tá aqui de quarto lugar ou se ela foi vocês um paninho de prato simplesinho mas muito bonitinho tu achinha lá o braço da senhora ele tá tampando é pra gente tampar assim numa vazia com a quitanda que você faz né é ela tem um monte de pano de prato pessoal mas é assim cada compra que faz eu gosto de trazer um então ok eu vou mostrar aqui pra vocês a compra que ela fez olha que comprou né mamãe mas o negócio é porque é gostoso você chegar lá no supermercado né antigamente as coisas eram tão difíceis você chegava no supermercado não falava supermercado não tinha supermercado não falava almazém você ia lá fazer uma compra você não tinha o direito de entrar lá dentro fazer é você tinha que levar a lista e dar o o dono do armazém sabe então deixa eu passar aqui é hoje não você vai lá vocês entram lá você pega os seus 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 a sua mercadoria que você quer comprar você escolhe que é o melhor que é o mais caro então tá aqui né essa lista é a lista essa compra que a gente fez hoje aí ó seiscentos e trinta hein seiscentos e vinte e nove zero quatro seiscentos e vinte e nove peraí mamãe deixa eu mostrar aqui quatro centavo não é isso é seiscentos e vinte e nove zero quatro peraí então tá aí pessoal o prometido cumprida né tá aí o valor da compra da vovó eu não sei se ficou barato se não porque não ficou barato não barato não né mamãe é sem cacar né é tem nada barato não mas ah tem uma coisa que eu tô achando engraçado não mas tá tudo aqui tá tudo sem achar não tá que que tá faltando aí ia ter ficado dentro as maçãs tá aí aí a maçã aí ah ah é peraí isso é batata mãe maçã tá aqui ó aqui é batata aqui ó ah é mesmo eu tinha chatinho esquecido então que mamãe maçã pois é aí então é não ficou barato não ah tem uma vassoura também que só comprou né ah é não deixa eu te mostrar a vassoura não é a vassoura é doze e novento pessoal então tá aí ó o valor é esse aí né então é isso aí nós prometemos que ia fazer o vídeo ó que a gente chegasse aqui então está cumprido né mamãe tá a a a promessa tá cumprida ó a mamãe gerada não mento não gente ela promete só se não for da vontade de Deus até cumprir é verdade mas eu não gosto duas coisas é muito feio é muito feio uma mulher que não tem palavra principalmente homem 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 que fala um trem e a palavra de Deus não vale ou é o trem mais feio que tem é mesmo vovó geral daquela fala ela não então tá aí né mamãe vamos despedir do pessoal eu vou despedindo de vocês então despede manda beijo manda abraço que seja tudo de bom pra você mamãe manda um beijo pra pastora luciene mandou um beijo pra senhora pastora luciene a pastora luciene ela é é de outro lugar acho que é da paraíba depois eu vou olhar lá eu não conheço ela né mas Deus conhece ela né é a vovó geralda fica muito feliz com a praça que ela mandou a vovó geralda eu quero mandar outro pra ela um abraço bem apertado pra ela que a gente não tá vendo ela não conhece mas só de falar a gente sabe que é uma pessoa mulher de Deus é que tem muito amor pelas pessoas né então agradeço ela vou mandar abraço pro pessoal lá agora eu quero mandar abraço pra todos nossos irmãos de Jesus nossos amigos que nos acompanham nos nossos vídeos né nos ajudam e pedindo vocês né ajuda a vovó certo a vovó quer chegar lá viu eu preciso da ajuda de vocês filha de Deus certo né filha de Deus depois de vocês manda um grande beijo um grande abraço pro canal Wagner Colorido né os nossos seguidores que tem nos apoiado aí um canal muito abençoado Daniela Souza Peixes Edson Costa é Diário da Cleusa Marques né uma mulher de Deus também é Nativa Dicas da Nativa um grande abraço pra vocês pessoal todos vocês que nos seguem que curtem os nossos vídeos que nos ajudam a receber o nosso abraço tá bom Deus abençoe Deus abençoe cada um de vocês nós ficamos por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo né mamãe tchau tchau pessoal deixa o like pra não nos ajudar tá o like se você não se inscreveu peço que se inscreva pra você fazer parte aqui do nosso canal né do nosso trabalho tá se você gostou desse vídeo compartilha com seus amigos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau obrigada obrigada tchau 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 tchau